Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde, você que está acompanhando o TVMCA Canal 6, Tajair Itapema Navegantes, você que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br. Começando agora o Tribuna na TV, 3046-3086, telefone para você interagir ao vivo com a gente aqui no programa, 3046-6404 é o telefone da nossa emissora, 47 é o DDD da nossa área de cobertura, tribunanatv, arroba tvmca.com.br, o nosso e-mail e o Facebook do programa Tribuna na TV. Sexta-feira 13, boa tarde Antônio Carlos. Sexta-feira 13, mas eu não sou supersticioso, mas cadê o meu patual, meu pezinho de coelho, cadê o meu trevo de quatro folhas? Sejam bem-vindos ao nosso Tribuna na TV, seja dia 13, seja dia 14, isso não importa, nós estamos no ar a partir desse momento pela internet, pela Via Cabo TV, e eu estou sentindo alguma coisa diferente. É verdade. Bancada 9, hein? Bancada 9, hein? E hoje nós temos o Pergunte ao Dr. Bortolato. Não tem vinheta? Tem sim. Pergunte ao Dr. Bortolato, presente hoje aqui, especialmente na nossa bancada do Tribuna. Boa tarde, Dr. Bortolato. Como não? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Se o pé de coelho desse sorte, o coelho, o coelho, o coelho, o coelho, então ele foi morto por causa desse problema, deu azar para o coelho, né? É, na verdade isso é uma superstição, todos nós temos uma superstição ou outra, né? E até eu acho mais para a gente satisfação nossa, mas não existe debaixo de escada, é uma encruzilhada, ferradura, isso na verdade não existe, né? É uma consequência de alguns povos que têm esse tipo de superstição. Mas quero que estejam todos uma boa tarde, quero que para todos que essa sexta-feira 13 seja uma ótima sexta-feira e que nada de mal aconteça com nenhum de vocês. É verdade, esse dia de sorte, né, Dr. Um dia de sorte. Doutor, vamos começar aqui, essa situação aqui é extremamente comum, vou dizer antecipadamente, o senhor deve saber disso, essa história do Jânio aqui, ele disse que o ex-patrão fez um acerto com ele, olha a situação, ele ficou cinco meses trabalhando, sem carteira assinada, mas aí estava recebendo o nosso auxílio-desemprego. E aí ele botou, ficou cinco meses, não tinha carteira, estava recebendo o auxílio, pegou o patrão e pôs o patrão no pau. E agora o patrão disse, meu irmão, tu fica esperto, tu vai ser preso, porque você estava empregado e recebendo o auxílio-desemprego. Ele está preocupado, vai em cana ou não, doutor? Não, olha, como é o nome dele? O Jânio. Jânio, Jânio. Essa situação aí de auxílio-desemprego, que infelizmente tomou esse rumo no Brasil, que o objetivo do governo quando foi fazer o seguro-desemprego era para proteger o trabalhador do desemprego, dar aquelas cotas correspondentes até para ele, para que até o tempo que ele ficasse desempregado, até a cota de cinco meses, ele ficasse desempregado e recebesse do governo para ele sustentar a família dele, para ele se autossustentar, mas tomou o rumo nos últimos anos de que o patrão, o dono da empresa, ele naturalmente, em função dos encargos sociais, que a bem da verdade é muito elevada no Brasil, então hoje ele paga mil reais para o empregado, ele tem que pagar mais mil se registrar para o governo. Então isso é um absurdo, de forma que faz com que os dois tenham, digamos, vontade de não ser registrado. O empregado porque ele recebe do auxílio do governo e fica recebendo desse patrão dessa empresa. E o empregador porque ele só paga aquele salário e não paga os encargos sociais. Mas aí eu diria uma coisa interessante para vocês, é onde a corda arrebenta no lado mais forte, porque geralmente a corda arrebenta no lado mais fraco. Porque quando isso acontece, vai para a justiça, o empregador, ele já sabe que o empregado estava em auxílio-desemprego. E aí ele, naturalmente, não quer registrar naqueles quatro, cinco meses. E aí o juiz adverte, todos os dois, se vocês não fizerem um acordo, se ficar aprovado que ele estava empregado, eu vou mandar você, empregado, devolver o dinheiro para o governo, senão você vai sofrer as consequências. E você, empregador, vou abrir o inquérito, vou mandar para a Polícia Federal, vai fazer o inquérito policial federal e vai mandar para a Justiça Federal, porque, afinal de contas, é uma burla a lei, é uma apropriação indébita do dinheiro do povo e do dinheiro do governo. E aí os dois, com certeza, vão acabar se incomodando. O que eu aconselho é os dois fazerem um acordo perante a Justiça para evitar que isso aconteça. Mas, antes disso, eu aconselho ainda a fazer o seguinte, vamos fazer a coisa certa. Se você está desempregado, você está dois meses desempregado, arrumou emprego, comunica para o SINI, olha, não agradece, deixa porque tem outro na fila esperando. Agradece, informa que já está empregado para poder fazer com que o seu dinheiro vá para aquela pessoa que está precisando. É o que eu aconselho para você, tanto empregado quanto empregador. E o empregador não pegue um empregado que está ao seu desemprego, porque se você o fizer, poderá ter problema no futuro. O doutor Bortolato falou em comunicar ao SINI, mas em Itajaí nem SINI tem mais. Voltou a atividade? Tem, na rua... É, porque na rua... São João, né? É, agora sim. Bairro São João. Bairro São João, isso mesmo. É, eles estavam aqui na Anitta Garibaldi, mas ali roubaram tudo o que tinha dentro do SINI. Se não me falem mais, na rua Pedro Rangel funciona o SINI, não sei qual o número lá, mas é lá no bairro São João que está funcionando. E o SINI é o órgão encarregado e o Ministério do Trabalho também de expedir o auxílio desemprego. A ideia do auxílio desemprego até que foi bastante interessante, mas aí tem o burro na lei, né doutor? Ela tem em vários países, principalmente nos países desenvolvidos, que é muito comum quando surge uma crise, então fica uma grande... Governo banca. O governo banca, como também tem o caso dos pescadores, do defesa, que o governo também dá aquele auxílio para que ele consiga então subsistir para pagar a alimentação da sua família. E o patrão, o empresário, que não recolhe o fundo de garantia, o empregado imagina que o fundo de garantia está sendo recolhido, lá na frente há o desenlace entre o empregado e o empregador e ele toma conhecimento de que não foi recolhido parte ou na sua totalidade o fundo de garantia. Que atitude deve tomar o empregado? É, Antônio Carlos, é mais comum do que você possa imaginar. Ah, esse problema de recolhimento não só do fundo de garantia, como do INSS e dos demais encargos sociais também, que tem uma série de encargos sociais, como eu falei anteriormente, o governo taxa muito hoje o emprego, taxa muito hoje o empregador nos produtos, taxa muito hoje o consumidor no produto. Por isso que os nossos preços, as nossas mercadorias são muito elevadas. Hoje você tem uma ideia, um caro que vale R$ 50 mil, por exemplo, se não tivesse a tributação toda ele sairia por R$ 25 mil, pela metade do preço, aproximadamente. Então o governo, vendo que houve, que teve e que sempre vai ter esse problema de sonegação fiscal, e é através desse dinheiro que o governo consegue fazer com que o povo, a infraestrutura de um país, da saúde, educação, apesar que tem muito roubo também, essa que é a verdade, mas se não tivesse esse dinheiro ele não conseguia nem aquele pouco também passar para o povo. Então aí ele fez uma lei, tornando-se um crime praticamente indiundo, aquele empregador que vem a sonegar e aí realmente quando é pego, como já aconteceu várias vezes, você tem conhecimento de empregador ir para a cadeia literalmente porque andou sonegando os encargos sociais. E aí nesse caso o empregado não tem nada a ver com isso, ele ingressa na justiça e faz com que a justiça determine que o empregador indenize aqueles períodos, aqueles valores que não recolheu do fundo de garantia. Olha, a Lisana, ela disse que há um ano ela acertou com a operadora Oi a colocação de internet em sua casa e eles alegaram que o valor seria R$ 39,90 por três meses e após R$ 79,00. Porém, em menos de um ano já está custando mais de R$ 100,00. Ela ligou várias vezes para eles e eles estão enrolando e não dão uma resposta adequada. Olha, o Jaquim, telespectador, já falamos aqui em outros programas, infelizmente nós temos quatro operadoras no Brasil e duas delas é o que mais consegue superlotar o poder judiciário com problemas de estrutura, com problema de má atendimento, com problema de enganação ao povo. Vamos usar aqui o português correto. E é muito comum você estar aqui nas esquinas da cidade, então vem lá uma pessoa que entrega um panfleto e de fato vem, talvez em outros meios de comunicação também, vem lá um valor R$ 39,90, mas durante três meses. Mas esse durante três meses, ele está com uma letrinha tão miúda que você não consegue entender, você não consegue nem ler. E você, induzido a esse erro, você acaba ligando e quando você liga, peças não só operadoras, como plano de saúde, como outros tipos de plano, consórcio, tudo mais que tem objetivo de pegar, passar a mão no bolso, no teu bolso, eles se estendem no tapete vermelho, dão viagem para você, te atendem muito bem, fazem tudo para poder te conquistar. Mas depois que ele te conquistou, ele começa a te trancar, não te dá mais o telefone, não te atende mais o telefone, não resolve mais o teu problema. Porque ele sabe que você, de cada dez pessoas, oito vai acabar se conformando e vai ficando por isso mesmo. E é o que acontece com o caso da nossa telespectadora, a Lisana. Ela fez esse plano de R$ 39,00, hoje já está em R$ 100,00, daqui a pouco está em R$ 100,00, R$ 120,00. Então, ela na hora não notou esse detalhezinho e é porque eles também instalam na nossa casa já uma antena, instalam um aparelho e eles contam com aquela dificuldade que o consumidor vai ter em desistir. E transferir, inclusive. E transferir, inclusive. E se desistir, tem a fidelidade também durante um ano, que se você sair fora do plano nesse período, você tem uma multa para pagar também. Tem, na verdade, é bom até, bem colocado, doutor Carlos, essa fidelidade existe no contrato deles, mas não é na lei. Essa fidelidade não existe. É mais ou menos igual você me falar, e eu vou falar duas palavras aqui, tem fidelidade da vida conjugal? Tem. E não tem. Entendeu? Então, eles também atendem dessa maneira. Então, como não é uma obrigação legal deles, eles não têm nada de fidelidade, eles querem que você tenha fidelidade, mas você não é obrigado a ter fidelidade. Você pode excluir do plano e se eles cobrar, eles se botar você no Serasa, você procura o advogado, que o advogado vai entrar com o pedido de liminar e vai até, inclusive, exigir um dano moral porque te colocou indevidamente lá no Serasa ou nos órgãos de proteção ao consumidor. normalmente não é bem assim conforme aquela conversa que a gente mantém por telefone no momento de acertar o contrato com a operadora. Porque já no primeiro mês já tem alguma confusão, tem alguma coisa errada e aí você vai para o telefone e começa toda aquela conversa que nós já estamos habituados, independentemente se for hoje, se for GVT ou se é o caso da TIM. É, tem o caso da TIM aqui também. Nós vamos falar depois do intervalo. É que é mais ou menos assim, você tem a família em casa, você assiste dois canais, três canais hoje que é oferecido no canal aberto. Aí quando vem uma TV fechada, TV a cabo, digamos assim, aí te oferece uma leque de 50 canais, aí tem os filhos, aí começa lá aquela discussão em casa. Vamos cortar. Não, pai, não, mãe, eu gosto desse programa, eu gosto desse aqui, vamos deixar assim e tal, por causa de 20 reais a mais, 20 a menos, não vamos criar confusão. E é justamente eles apostam nesse tipo de situação para enganar o consumidor. É verdade. Voltamos depois do intervalo, Nacê? Com certeza, voltamos já. Transcrição e Legendas Pedro Negri